Olá, meus amores. Que bom estarmos juntinhos novamente. Sou a Tia Alessandra e estamos aqui hoje para dar continuidade aos nossos conteúdos aqui das nossas aulas aqui do terceiro ano. Então, amores, hoje nós vamos aprender aqui na disciplina de história. Fiquem atentos para as nossas orientações, pois hoje nós vamos aprender sobre os espaços públicos de uma cidade. Assunto esse, que está lá no seu livro, na página 61 e também na página 62. Vamos lá? Em uma definição simples, espaço público é qualquer espaço de uso comum que pertence a todos. Então, vocês podem observar que nós chamamos de espaço público aquele espaço que pertence a todos. Observem aí, essas pessoas, elas estão em um determinado parque. Aí vocês podem observar que esse nós podemos identificar como um espaço público. Ele não tem aquelas pessoas específicas para estarem nesse determinado local, mas um espaço que pode ser utilizado por qualquer pessoa. Existem os que são completamente livres ao acesso e alguns que mesmo públicos têm determinada restrição para seu acesso. Nós podemos observar que dentro desses espaços livres nós podemos destacar três categorias, mas observem aí ao lado essa figura aí do nosso slide. Vocês sabem que aí é uma praia, né, gente? Ela é um espaço público completamente livre. Ela é uma área de acesso público, porém, tem algumas restrições para o seu acesso. Hoje, como vocês sabem que nós estamos vivenciando, vocês sabem que existem muitas restrições a esses ambientes públicos. Quais são os horários que se pode estar até esse ambiente? Qual a quantidade de pessoas que podem estar aí também? Então, dentre esses espaços, mesmo eles sendo públicos, eles possuem alguns tipos de restrições. Nós podemos destacar também, entre os espaços livres, três categorias. Nós temos a categoria do espaço de lazer e recriação. Observem aí que agora nós temos muitas areninhas, aqueles espaços aí onde as pessoas, elas podem se exercitar também ao ar livre. Temos aquelas pracinhas, né, em vários bairros existem algumas pracinhas que têm algum espaço de lazer, de recriação para as crianças, as areninhas, né, que foram realizadas, que foram feitas com o intuito de que aquelas pessoas daquela comunidade vizinha, elas participassem de um tipo de esporte. Nós temos também um espaço de circulação, que é aquele local onde as pessoas, elas transitam com as praças públicas, em que ali há pessoas, há feirantes, há pessoas que vão trabalhar. Então, esse é um espaço de circulação. A praça, né, uma rua, também nós podemos observar que também é o espaço de circulação de muitas pessoas, que muitas pessoas, elas estão ali apenas, digamos-se, de passagem por aquele ambiente. Existe também, gente, um espaço de contemplação, que é aquele espaço onde as pessoas, elas gostam de estar para se sentir bem, para relaxar. Nós temos exemplos como os jardins públicos, né, onde ali as pessoas vão até aquele ambiente para se sentir mais à vontade, para estar ali no ambiente mais calmo, mais tranquilo. Então, as três características de espaço livre que nós temos são espaço de contemplação, espaço de circulação e espaço de lazer e recreação. Então, memoriza aí, gente, as três categorias que nós temos, tá? Espaço de lazer e recreação, espaço de circulação e espaço de contemplação. Entre os espaços públicos de acesso restrito, nós temos os que têm horário de entrada e saída definidos e existem regras de conduta e trajes específicos. Nós podemos exemplificar aqui para vocês um espaço público bem conhecido como os hospitais públicos. São espaços públicos, porém, eles têm acesso restrito. Ali, só podem adentrar esse ambiente as pessoas que estão necessitando de alguma ajuda na sua saúde ou as pessoas que estão acompanhando aquelas pessoas, que estão dando um apoio àquelas pessoas. Então, nesses locais, vocês podem observar que tem horário de entrada e também horário de saída definidos. A pessoa que chega lá, vou entrar tal hora, vou sair tal hora, eu quero entrar nesse horário, eu quero sair... Não, no hospital, ali nós vemos que temos os horários em que aquelas pessoas, tanto pacientes como acompanhantes, tem um horário ali que eles podem sair daquele ambiente e também que eles podem entrar naquele ambiente, tá? Então, as regras também de condutas, elas são bastante observadas nesses locais, não estar circulando nos ambientes, né? Sabendo também ali que há locais restritos para médicos e funcionários e também os trajes, né, gente? Trajes específicos. Você não pode ir para um hospital, visitar um amigo, um parente, de qualquer maneira. Até mesmo, gente, as crianças, elas não podem nem estar como acompanhante, né? Porque ali é um ambiente, né? Que tem ali o índice ali de doenças, é muito alto. Então, as crianças, elas só vão, mesmo que o hospital, quando elas estão realmente necessitando, né? Elas não podem ir ali simplesmente para fazer uma visita. Eles têm restrições, mas continuam sendo públicas. Algumas restrições são impostas para também, gente, o bom uso, né? O bom estar conservando ali o local que aquelas pessoas estão. Mas, mesmo com essas restrições, eles continuam sendo públicos, servindo à sociedade. São espaços públicos restritos. No caso, nós temos aí os museus, os hospitais, as bibliotecas e os edifícios públicos, como a prefeitura de sua cidade. Você pode observar que nesses espaços públicos não é qualquer pessoa que pode chegar lá, tem os horários, tem a forma como você também vai estar, né? Vestidos, seus trajes, naquele local. Alguns locais também possuem ali um certo agendamento. No caso, para que você possa ir a esse determinado local, você tem que agendar o seu horário de estar naquele determinado espaço. Agora, já falamos sobre o espaço público. Vamos falar um pouco sobre o espaço privado e doméstico. Os espaços privados são lugares que, diferentemente dos públicos, não são de todos. As normas e permissões de acesso são definidas por quem é dono do lugar, Então, olha só, se os espaços públicos têm certas restrições, quanto mais o espaço privado, as normas ali e o acesso são definidas por quem é dono do lugar. Só entra naquele estabelecimento, naquele espaço, quem o dono quiser. São exemplos de espaços privados. Dentro dos espaços privados, existe um em particular que tem tudo a ver com a nossa vida fora dos espaços públicos, que é o espaço doméstico. Podemos dizer que o espaço doméstico é onde uma pessoa e sua família vivem, ou seja, nossa casa é o nosso espaço doméstico. É ali onde nós vivemos juntamente com a nossa família. Normalmente, quem define as normas de conduta e a entrada na nossa casa são os nossos pais. Por quê? Porque ali eles são os donos daquele local privado. Então, quem define ali as regras, como você deve se portar, como as pessoas que estão dentro daquele ambiente devem se portar, são os seus pais ou os seus responsáveis, né? Que estão ali naquele local, que são os donos daquele local. Essas normas não são iguais em todas as casas. Mudam de acordo com a vivência e a cultura de cada uma das famílias. Existem famílias que se reúnem em torno da mesa para ali fazerem as suas refeições. outras, né, devido ao horário de trabalho. Um já faz ali sua refeição primeiro do que o outro. Assim, às vezes, só se encontram à noite. Então, cada uma tem a sua cultura diferente. Que deve também, viu, gente? Ser respeitado. A forma como você age na sua casa não quer dizer que é a forma que você deve agir nas outras casas. Mas você deve, sobretudo, respeitar a cultura e as normas de cada um da casa que você puder visitar, tá? Agora, amores, vamos para a nossa atividade no livro. E a nossa atividade no livro, ele se encontra lá na página 63. Vamos observar, vamos orientar vocês aqui, como vocês devem proceder aqui da página 63. Na primeira questão diz o seguinte, observe os espaços e escreva EL para espaços livres, EPR para espaços de acesso público restrito e EP para espaços privados. Nós já estudamos aqui nas nossas videoaulas, né? A diferença entre cada um deles. Agora, você vai analisar entre o supermercado, a prefeitura, a biblioteca e o parquinho aí, né? De uma praça, o parquinho aí de uma praça. Você vai analisar desses quatro espaços. Qual deles são para espaços livres, para espaços de acesso público restrito e para os espaços privados. Já na segunda questão, você vai desenhar um espaço público de sua cidade e escrever o nome do local que você escolheu. Na sua cidade, com certeza, existem vários espaços públicos. Você vai escolher um desses espaços públicos, vai desenhar, mas também terá que escrever o nome desse espaço público. Capricha no desenho e olha a pintura, gente. Não esquece. Tenha observado aí no nosso atendimento do Google Meet que vocês esquecem de fazer essa pintura. Dá mais uma vida para essa tua imagem. Pinta aí, bem caprichado. Vou querer ver lá no nosso atendimento, tá? Lá na terceira questão. Escolha um edifício público restrito de sua cidade. Pesquise as regras de acesso desse local e escreva algumas delas abaixo. Então, você vai... A tia Alessandra já explicou para você o que é um edifício público restrito. Você vai observar qual é da sua cidade esse edifício que ele é público, porém ele é restrito. Você vai pensar qual é o que você vai escolher. Depois que você escolher, você vai pesquisar as regras de acesso para esse local. Para que as pessoas possam ter acesso a esse local, o que as pessoas elas devem obedecer. Quais são as regras para que aquelas pessoas elas possam entrar dentro desse edifício. Então, você vai escrever alguma destas regras na terceira questão. Amores, a nossa aula de história acaba por aqui. Mas lembrando, nós temos lá o nosso atendimento todos os dias em que vocês podem tirar as dúvidas de vocês e a gente pode estar tendo aquela interação, né? As pessoas que estão participando, a tia Alessandra, sempre vai lá pontuando, observando quem está atento a cada uma das nossas orientações. Estamos ali para ajudá-los. Qualquer dúvida, nós estamos ali para atender. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até a nossa próxima videoaula. Beijão, meus amores!